A água é um dos recursos fundamentais para a sobrevivência, mas às vezes não é utilizada de maneira sustentável, o que resulta em escassez. E muitas pessoas não entendem como suas ações estão diretamente relacionadas à falta de água. Ou se utiliza corretamente os recursos hídricos? Economia e desperdício de água é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Gisela Foratini, diretora da Agência Nacional de Águas. Obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço o espaço. Muito obrigada em nome da Agência Nacional de Águas. Para a gente começar, Gisela, qual a porcentagem de água no nosso planeta? 70% de todo o nosso planeta é coberto por água. Mas a maioria dessa água, a maior parte, 97%, é água salgada, encontra-se nos oceanos. Então, nos sobra cerca de 3% de água doce. Dessa, 2% estão em geleiras. Dois terços dessa água doce está em geleiras. Então, não está disponível para o uso. Apenas 2%, não, cerca de 1% então, dessa água doce está em aquíferos, ou seja, em fontes subterrâneas, em lagos e rios. E a importância da água na nossa vida? Onde ela é utilizada? Olha, a água, ela é utilizada por vários setores. A água é utilizada na agricultura, na sua grande parte, quase 60% no Brasil e no mundo. Essa água é utilizada na agricultura. Também no saneamento, nós temos essa questão da água, como usuário importante, para o alimento, para a produção de alimento, para o turismo, enfim, para o lazer. A água faz parte da nossa vida, principalmente do brasileiro, porque desse 1% só de água disponível no planeta, a água doce, 12% está no Brasil. Mas, de toda forma, má distribuída. Nós temos quase 80% dessa água na região amazônica. E principalmente na geração de energia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A demanda por água, ela tem aumentado nos últimos anos? Por quê? Bastante. O relatório da ONU nos dá conta de que em 2030 nós já vamos precisar de muito mais água. A população está crescendo. Tem um relatório da ONU também bastante recente, agora de 2016, que trata de água e emprego, água e trabalho. Cerca de três postos, de quatro postos de emprego, eles são dependentes fortemente de água ou de algum insumo da água. Isso significa 3,4 bilhões de habitantes do nosso planeta dependentes de água nos seus empregos. Isso é emprego digno, sustentabilidade, isso tudo é envolvido na questão hídrica. Qual a melhor forma de gerir o uso da água? Olha, nós temos uma questão séria no Brasil que, por causa desses 12%, existe uma sensação de abundância, sem dúvida. A gente passa por conta de mudanças climáticas, por conta de crises hídricas cada vez mais severas no Brasil. Não só a questão da seca, mas também da cheia por conta de mudanças climáticas. A gente vê que, de acordo com essas crises hídricas, são quase oito anos no semiárido brasileiro. Tivemos uma crise recente no sudeste envolvendo São Paulo. Estamos passando pelo racionamento no Distrito Federal, quem diria, não é? Então, nós temos que usar água, sim, de forma racional. Temos que evitar aqueles banhos longos, temos que fazer a nossa parte como cidadão, temos que evitar de lavar o nosso carro em época de racionamento, com água tratada, lavarmos as nossas calçadas. Essa conscientização é muito necessária e importante. Como funciona o sistema de abastecimento urbano de água? Olha, nós temos um bom diagnóstico agora, porque a Agência Nacional de Águas lançou recentemente, agora em novembro de 2017, o Atlas Esgotos, juntamente com o Ministério das Cidades. E a gente vê que, nós fizemos uma análise dos 5.570 municípios brasileiros, e a gente vê que 45% da população brasileira ainda não tem um sistema adequado de esgotamento sanitário. E 70% das nossas cidades não tem sequer uma estação de tratamento de esgoto. Realmente preocupante e a gente tem que estar atento. É, a situação dos nossos rios também é muito impactante, quando a gente percebe nesse Atlas que mais de 100 mil quilômetros dos nossos rios já estão contaminados com esgoto jogados em natura nos nossos rios. Então, a nossa primeira participação foi da Fernanda Machado, de Florianópolis, em Santa Catarina. Quais os principais motivos de desperdício da água? Eu acho que o principal motivo no Brasil para o desperdício é essa sensação de muita água, de abundância que nós temos. Acabei de falar que eu acho que cada brasileiro e brasileira tem que se conscientizar nesse uso em tempos de escassez hídrica. Sendo, na nossa casa nós podemos utilizar a água do banho para descarga em vasos sanitários, para lavar as nossas calçadas, na agricultura essa água pode ser reutilizada, na questão de reuso da água, na questão da indústria também, sob determinados tratamentos essa água pode ser reutilizada nos ciclos produtivos, cada usuário, cada cidadão pode utilizar essa água de forma mais racional. Fora isso, existem as perdas no saneamento, como solucionar? Nós temos perdas gritantes no saneamento, principalmente na distribuição dessa água, depois do tratamento. Nós temos perdas, é evidente que cada estado apresenta um percentual, mas nós temos perdas que vão de 40% a 70%. É impraticável falarmos em perdas na distribuição, nas situações atuais em que a gente vive no Brasil. E as medidas que são tomadas para evitar essas perdas? Olha, é realmente investirmos em equipamentos adequados para evitarmos vazamentos e outros tipos de perdas. As tecnologias que são utilizadas para tratar esses problemas? Exatamente. E os velhos gatos também, que às vezes a própria população faz. É conscientização, eu acho que é essencial em todos os níveis. Agora temos a participação de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Olá, aqui é o Irã Mariano, da Web Rádio Norte FM de Canindã, no Ceará. Que medidas podem ser adotadas para economizar água? Você já citou algumas aqui, mas vamos lá. Pois é, Irã. Eu acho que aí vai depender de cada usuário, né? Eu já falei. A utilização, por exemplo, é cada usuário, e o Brasil tem regiões muito específicas, né? A gente vê a questão da reutilização de água de chuva no semiárido, né? As cisternas que foram implantadas e que dão um resultado muito bom. Inclusive, relacionado à própria produção familiar ali de quem tem uma cisterna, né? São várias as possibilidades, realmente. E são em pequenos atos mesmo, desde você fechar corretamente a torneira, pequenos banhos, banhos rápidos, o carro não ficar lavando todo dia, seria mais ou menos isso. Olha, apesar dos nossos reservatórios aqui no Distrito Federal estarem se recuperando, mas ainda não atingiram a meta que deveriam, né? A gente vê que pequenas ações de cada um, eu acho que está mudando um pouco a cabeça, a cabeça, inclusive, dos consumidores aqui brasileenses e do Distrito Federal. Isso é muito importante. E fora que a gente estava falando aqui do saneamento, a gente tem que também tomar cuidado com o descarte correto dos produtos domésticos, né? Sem dúvida. Porque isso afeta tanto a saúde pública quanto os ecossistemas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei há pouco que são 100 mil quilômetros de rios brasileiros impactados. São águas que não podem ser utilizadas para outros fins. O Atlas de Esgoto nos dá conta que seriam necessários 150 bilhões de reais para investimentos na área de esgotamento sanitário no Brasil. Se você me perguntasse se é muito, eu digo que é pouco. Porque cada investido, cada real investido em saneamento são 4 reais que a gente deixa de investir em saúde pública no Brasil. E retomando o que você também citou, o reuso da água, qual a importância disso? Total. O reuso é o que chamamos de água nova, né? Na escassez da água, nós podemos reutilizar essa água. Como eu já disse, na indústria, na agricultura, são influentes de esgotamento sanitário que podem ser utilizados mediante um pequeno tratamento em algumas culturas. Esses testes já estão sendo feitos, inclusive patrocinados pela Agência Nacional no Semiárido. Enfim, são várias iniciativas que nós temos aí, inclusive para evitarmos perdas na agricultura também. Gisela, temos outra dúvida da Rede Nacional de Rádio. Vamos conferir. Eu sou o Vander Gomes, da Rádio Alternativa FM de Lucas do Rio Verde, do estado de Mato Grosso. E gostaria de saber o que o produtor deve fazer para uma boa utilização da água sem eventuais despedícios. Olha, Lucas, Lucas do Rio Verde, é o Vander de Lucas do Rio Verde. Nós temos, inclusive, algumas iniciativas no estado de Mato Grosso bastante exitosas, né? Nós temos o produtor de águas. Eu acho que o produtor rural, ele pode começar preservando as suas nascentes. É um projeto bastante interessante da Agência Nacional de Águas, com várias situações com bastante êxito, de aumento de água, produção de água, pelo simples fato de cercar as nascentes, evitar o pisoteio do gado e tudo mais, evitar a contaminação das nascentes. Então, assim, a começar das nascentes. E existem tecnologias que possam estar sendo utilizadas no meio rural para justamente fazer essa economia de água? Sem dúvida, sem dúvida. No meio rural, eu posso citar a maior eficiência, por exemplo, nos sistemas de... Por exemplo, o gotejamento. Em vez de irrigação por fluxo contínuo, você usa o gotejamento. Você cobre pequenas lavouras para evitar a insolação. Você pode utilizar, por exemplo, também o reuso da água da chuva. Enfim, equipamentos que não tenham vazamento e tudo mais. Novas tecnologias têm sido, sim, utilizadas com bastante êxito. Que medidas estão sendo tomadas pelo governo para a segurança hídrica? A questão da segurança hídrica, ela é um conceito bastante novo, né? Ela envolve aí a questão da qualidade, da quantidade e uma água com segurança para toda a população. Constante, né? Constante, exatamente. Perene. Que essa água esteja disponível para a população. O governo tem feito, tem bastante, tem algumas iniciativas com bastante êxito. Eu citaria aqui da Agência Nacional de Águas. Nós temos o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que analisa quais são os melhores projetos de infraestrutura hídrica. O pessoal costuma dizer, vamos fazer a água andar. Tirar, por exemplo, fazer uma adutora de um determinado reservatório para uma população dispersa e tudo mais. Temos aí o Atlas de Irrigação, que nós lançamos em novembro também do ano passado. Tem o Atlas da Água na Indústria, que a gente cita aí para cada tipo de indústria, qual é a melhor eficiência. Então, temos lançado, sim, alguns documentos importantes que queremos que sejam inseridos aí nos planos setoriais do Brasil. Você citou o Plano Nacional de Segurança Hídrica e tem também o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Sim, sem dúvida. Como ele entra nesse contexto de economia e desperdício? O plano tem metas importantes e ele tem um setor, ele tem um capítulo, vamos dizer, ele está sendo revisado agora, mas ele tem um capítulo específico para essas questões. de uso racional. Isso é muito importante porque o plano é um norteador aí. Cada estado tem os seus planos estaduais. A gente também vem trabalhando muito fortemente nos planos de bacia. E nós temos instrumentos modernos. Na lei das águas, na lei que instituiu, há 20 anos atrás, a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos alguns instrumentos modernos que podem melhorar a gestão e a regulação do uso da água no Brasil. Nós temos os planos, nós temos a questão do enquadramento, nós temos a outorga, que é a autorização para o uso da água. Nós temos a cobrança pelo uso da água, porque a água é um bem de uso, mas de uso público, mas ela tem sim um valor econômico intrínseco. E nós temos a questão do Sistema Nacional de Segurança Hídrica, que a agência vem trabalhando muito fortemente para tornar disponível todos os dados para qualquer cidadão brasileiro e do mundo. Dentro disso, a gente tem a gestão integrada das águas? Sem dúvida. Nós temos que ter todos os usuários sendo considerados da mesma forma, mas em questão de escassez, como a gente está vivendo, a prioridade é para o consumo humano e para o consumo animal. E essa é uma das temáticas do Fórum Mundial da Água, né? Qual que é a importância realmente desse uso consciente e racional? É, nós vamos ter no Hemisfério Sul, pela primeira vez, o Fórum Mundial da Água e em Brasília. Então, um dos grandes temas desse Fórum realmente vai ser o uso racional da água. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema do mundo. E nós vamos ter representantes do mundo inteiro aqui em Brasília em março de 2018. Então, esse vai ser um tema que vai ser muito explorado no Fórum Mundial da Água. E que a gente possa aproveitar bastante, né? Pois é, sem dúvida. Muito obrigada, Gisela, pela participação. Olha, eu é que agradeço e gostaria de deixar aí o site da Agência Nacional de Águas e também do Fórum Mundial da Água, para que todos possam acessar e saber mais informações e como participar desse Fórum tão importante para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada.